TUBARÃO 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 Sua história é levante, vai sempre evocar esse time vibrante Sua torcida na bala pra frente é rei, só bate em quem passou os pioneiros O tempo passa, mas fica a lembrança, quem tem fé tem esperança É cano da fundição, sua morada é no meu coração Com essa camisa querida, sou corte em que vá por toda a vida Sou tubarão na praia, sou campeão na rola e na raia Sou do time de valor, sou vadinguiba com muito amor Sou tubarão na praia, sou campeão na rola e na raia Sou do time de valor, sou vadinguiba com muito amor Sou do time de valor, sou vadinguiba com muito amor Tchau.